Hospital de Piracuara, capítulo 24, eita, primeira vez que eu faço vídeos assim, sequenciais, porque eu tô fazendo vídeos sequenciais do Hospital de Piracuara, é simples né, o negócio é grande, 8 mil metros quadrados construídos e assombrados. E eu retornei lá com os inscritos, né, que tiveram a coragem de retornar comigo, fazer um pedido. Caraca, mano. Eu sou sincero, tem tanta manifestação que tem acontecido no local, eu não tinha vontade de voltar lá não. Meu Deus, cara, é muita manifestação, cara. As pessoas pensam que é brincadeira, mas não é brincadeira, é assombração mesmo, cara. É assombração de verdade. E dá a entender que tenta nos amedrotar, nos assustar, como a gente não corre, que nem eu não corro. Pode cair o morto lá do bagulho que eu não vou correr. Eu tenho a fé fundamental de Deus, então eu não sou eu que devo correr, quem deve correr é quem tá no sobrenatural. Porque o que está comigo é maior que ele e mais forte e nunca perdeu uma batalha. Então essa é a minha fé. Deus, né? Deus, né? Nossa, mano. Foram tantas coisas. Passo, pedrada, bagulho voando. Não sabe o que dizer o que é, cara. Nosso preto voador lá. Misericórdia, mano. E... Toda vez que eu vou lá e encontro um bagulho novo, um novo local, você até é louco, o lugar que a galera pega. Já tentei ir de dia, mas eu moro um pouquinho longe, né? Quando eu vou sair, eu me enrolo conversando com a piazada, com a gurizada onde eu moro, e sair, galera, rola tempo. Quando eu vou ver, já é noite de volta. Eu vou de noite pra fazer o quê? Mas espero que vocês gostem do conteúdo aí. Tô me empolgando, tô tentando buscar informações aí e informá-los, né? E, por favor, pela misericórdia de Deus, não entra lá sozinho. Existe preceitos de fazer investigação e exploração no caos abandonados e ruínas assombradas. O local tem energia negativa. Se você levar uma alma, um espírito, vão plantar pra tua casa, você está lascado, mano. Está lascado, mano. É só uma oração muito forte pra tirar da sua casa. Uma limpeza espiritual, né? E... Muitas coisas podem acontecer na sua vida, na sua família. Então, quando eu faço a investigação, a exploração, quando acabou o... o rolê fantasma, eu faço uma oração, faço uma limpeza espiritual, tenho uma água aurada, passo nos meus pés, nas minhas nozes, no meu rosto. E assim vai. Tento usar luva descartável, né? pra evitar de... é... trocar em um local assombrado, né? Tem coisas que você toca ali, o fantasma não gosta e vem em cima de você. É tenso. mas que esse sábado seja de vitória, de sucesso, de prosperidade e tudo de bom a você. Aqui sou o Rafael Crispim Bezerra, moro em Curitiba, Paraná, no Atuba. E esse é o meu vídeo, né? De introdução, lendas urbanas, no Paraná, e agora em Piracuara. Quase morando lá. Capítulo 24. Rapaz, é, capítulos, hein? Gravados num só patrimônio. Deus abençoe e obrigado por sua atenção e obrigado por seu like. E não desista dos seus sonhos. Não desista. Você é mais crescedor ou você é mais crescedor. Bom dia. Bom dia. Trouxe a louca e deixou no carro. Porcaria. a temperatura que ficou braxa, mano. Rafa, não tinha esse corteiro já? Tinha. Você tinha. Tinha. Tinha? Tinha. Tinha. Tô só brigando, né, quer? Tô só brigando. Tinha. 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 Eu quero que ela vim tu ali. Foi já. Voou. Sei lá Vocês viram? Não vi, cara Aumento mesmo? Aqui você não quer nada É, mano, isso é premiado Isso é premiado, cara Caraca, mano As manifestações estão com você E olha, Betão Como é um negócio que As coisas não mudam Abandonaram, mano Eles deviam vir aqui morar E alguma coisa de errado Deu muito ruim, cara Isso Coberta, colchão Depois da tarântula, mano Estou filmando Depois da tarântula Eu estou um pouquinho mais esperto aqui, mano Depois daquela tarântula, mano Agora eu estou meio que na segunda, mano Pachorro Uma coisa de falar, Betão Você sentiu um cheiro Que você desconhece, me fala, tá? Eu vi um cara fazendo uma filmagem De um hospital aí, cara Ele presenciou um cheiro muito estranho E a moça trouxe uma máquina Sério? É, que ela é enfermeira Científica A máquina chegou no máximo, cara É, daí ela falou que é um local contaminado É, aquele lado ali É, então O cheiro é muito forte Não, não aqui Não, não aqui Aqui, olha o cheiro é o perfume do Leandro É o perfume da Leandro É o perfume da Leandro Esse cara arrancou até o bagulho aqui, Betão Olha aqui, Betão Tinha uma Negócio de bota aqui Não é, mas ele na frente Que ele está com a lanterna Eu tenho que ir na frente Dá a lanterna, Betão Então vai na frente Ele está com medo Não, não tem medo Como dizer, essas coisas não existem É, antes de ir para lá, Betão Deixa eu ir, vamos por aí Ah, aqui é o plano Não, ali é só um corta caminho, né Ah, como assim, cara Descuteu Foi o barulho Uma pedra jogada Só que não é vivo Não é vivo É, eu não ia passar aí Mas já que você nos trouxe aqui, né Eu ia desviar Eu ia desviar, né Mas se quer passar aqui Vamos passar, então É, eu ia desviar a rota, né Mas o bebê que a gente é Tá Os barulhos atrás de você foi o quê? Me explica Sem liga, mano Quanto mais provocar eles é pior, mano É, eu ia desviar a rota, né Cuidado aí, Betão Já pulando esses negócios aí É, tem pedaço aqui, né Olha, teve aranha aqui, cuidado Quando eu tenho teve aranha, senão que não passa ninguém aqui É, isso aqui é novo É, isso aqui é novo Recente Tentou usar Mas se lascou Se lascou com a segurança do local O Santos colocou ele pra correr Cara, do céu, mano Você mexeu ali, rapaz O chinelo voou, mano Você mexeu aqui, mano Você viu o quê? O chinelo voou Não, tava de costa Você não tá ali, eu tô assim, não Mano, quem que vai adivinhar Como o chinelo vai sair andando? É louco E olha o truque que tá aqui, Betão Pra alguém arremessar Nem fui errando, cara Então esse cara aqui, cara Então essa pessoa que usou aqui faleceu, cara Faleceu E a sua alma está presa no local, cara Caramba Caramba, mano A água está presa毎 estaJamais Agora, vamos para o número Vamos Vamos Especialização Vamos 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 É Caraca mano, o que está acontecendo aqui mano, calma aí, vamos devagar aqui Poxa, a porta fechou, não mexe, a gente não viu, fechou sozinho, olha aqui os sinais cara, eu não sei dizer o que tem, mas quem souber informe a gente Fechou sozinho, eu não lembro, eu não lembro desse local aqui Betão Cuidado Rafa, esse fogo está bem Está estranho né mano, está podre Está muito podre, é mais que mais é Meu bordinho né O bagulho fechou aqui Sim cara Esse espaço aqui cara, parece um berçado Betão Olha os desenhos da parede lá Olha os desenhos da parede lá Olha os desenhos da parede lá Quer ver? Vai ser coisa de criança lá Nossa mano, deixa que me agarrar, tá vendo? Deixa eu ir sozinho Betão Deixa eu ir sozinho Betão Deixa eu ir sozinho É, vai por cuidado, porque dois não dá Nada até Está muito podre cara Olha só de boa Porra, tem uma passagem aqui cara Dá, tá ali? Dá Está suado Por que que esse chão? Olha, é nuvem Betão Ah, é um berçado esse aqui cara É É É